O bonde vai descer pra pista, então segura o assalto Já vou ter que sacar da quadrada, tão desce do elenco que eu tô bolado O bonde não tá aqui à toa, citar porque não precisa Sempre respeitando os aliados, agradecendo a Deus por mais um dia de vida Porque sempre agradecendo, ó O bonde vai descer pra pista, então segura o assalto Já vou ter que sacar da quadrada, tão desce do elenco que eu tô bolado O bonde não tá aqui à toa, citar porque não precisa Sempre respeitando os aliados, agradecendo a Deus por mais um dia de vida Manda que manda, Deivão Em pleno sabadão passei na sua porta de Ducati, bota esse impenso Hoje tu tá o rancor do trovão, que seu coração até disparou É correndo ó quem acaba de pai, que na periferia da favela Um grau de bicicleta, de becos e viela Filancei a sucate, e estou lendo da cara dela Te lancei a sucate, e estou lendo da cara dela E a novinha que não me queria, onde se encontra arrependidão Conte de onde tomeu, vai lá, não tem atenção Chamei as amigas, eu te visei, eu te falei Hoje não vai ter o quadro, eu passei, eu te visei Eu te falei, que manda agirar mais uma vez E você já quer ororota Sempre desacreditou, o talento que te escondisse Graças a Deus ele me verou, tá ligado? Ó, essa daqui eu vou mandar daquele jeitão Que é pra ficar na mente dos moleques, tá ligado? É daquele jeito, ó É que sobe escada, desce escada Foguetão da NASA É que sobe escada, desce escada Foguetão da NASA E os ventos da quebrada Que nós conhece bem E de torpedão, e de foguetão Na fuga não tem pra ninguém E de torpedão, e de foguetão Tá ligado ele aqui, ó É que sobe escada, desce escada Foguetão da NASA É que sobe escada, desce escada Foguetão da NASA E os ventos da quebrada Que nós conhece bem E de torpedão, e de foguetão Na fuga não tem pra ninguém De torpedão, e de foguetão Logo mais as pistas É assim, ó, música nova daquele jeitão Tu tá ligado, o quarto foi fé Subi, dividi, olha como eu tô agora Com os invejoso que me viram a pé Comer poeira, cajada e eu tô de coroa E as pratecinhas que me davam atenção Que é bom rolar só porque eu tô de repousão Se perguntar como é que diria esse imundão Nem vou dar bola e vou negar uma atenção Mas se perguntar como é que diria esse imundão Nem vou dar bola e vou negar uma atenção Tô no progresso, hoje eu tô com a minha família E os invejoso só deve me atrasar Tô na calada, progredi na minha vida Com os aliados que só pia te fechar Tô no progresso, hoje eu tô com a minha família E os invejoso só deve me atrasar Tô na calada, progredi na minha vida Com os aliados que só pia te fechar Só o medo e revelação na quebrada Manda mais uma, manda mais uma E o motorzão que eu falei que ia lançar Toda tá colada ali do lado com uma grata E pra coroar a mansão que ia comprar Tá confirmada e hoje ela já tá na casa Minha siriguete tá pousada nos mulé Minha antiga nem olhava pra minha cara Mundão girou e hoje nós parte pro jet Só roleta no ar, no calçadão da praia Minha sadicinha fica toda apaixonada E é com elas que nós quer esse esquema De motorjão já tô louco pra acelerar Da hashtag hoje vai dar problema E os bicos sujos tá pousado Querem atrasar meu lado Falando que é aliado pra poder gostar Eu não gosto de atrasar nosso Só encostar quem é aliado Porque o mundo da girota está pra gastar E os bicos sujos tá pousado Querem atrasar meu lado Falando que é aliado pra poder gostar Eu não gosto de atrasar nosso E fala pra Patrícia que hoje eu tô nas pistas Eu tô de cavalo, tô de BM dado Cabelo disfarçado, não busco vários galos Eu tô debochando dos desacreditados Dei a volta por cima pra mostrar pra ela Na rua da Patrícia Eu passei com a Rafaela na rua da Patrícia Eu passei com a Daniela E fala pra Patrícia que hoje eu tô nas pistas Eu tô de cavalo, tô de BMW Cabelo disfarçado, não busco vários galos Eu tô debochando dos desacreditados Dei a volta por cima pra mostrar pra ela Na rua da Patrícia Eu passei com a Rafaela na rua da Patrícia Eu passei com a Daniela E fala pra ela Ó, bico tá pulando alto Quando eu passei Quando veio passando De BM já tô Mas nas antigas já fui muito desprezado Andava pé de caldo Sem nenhum trocado Vai segurando E agora o mundo girou Mas quem não queria Já me chama de amor Tô dando tchau pra esse seu amor Enrola o cabo da BM na pista Eu vou que vou Eu vou que vou Eu vou que vou Tô dando tchau pra todos que desprezou Também lembro de os mano quando eu tava na pior Só me negou uma atenção Hoje nós tamo numa melhora de vida Quero sair da fase sofrida Tá ligado? É aquele jeitão Ó É que eu passei bolado Como de costume Sempre bem trajado O cheiro do verde Vou que exalar na quebrada O cheiro do verde Vou que exalar na quebrada Sempre na cautela Mantendo a conduta Descretando as crianças da rua Pra elas visão Com a força, fé, irmão Pra ter seu foguetão O risco da solução Não caia na ilusão Cê que tá foda o mundão Mas o seu santo é bom Cuidei te da proteção Contra os vacilão Ajudaria e as traição Mas vai girar mundão Mas vai girar mundão Deus é forte, protetor Ele ajuda os vacilão Mas vai girar mundão Mas vai girar mundão Boa caralho Nossa, a revelação Os meninos no embu Aqueles gêitantes, são salve